A minha insônia gosta de você E a madrugada insiste em te lembrar E a saudade como é que tá Tá te deixando dormir sossegada Se te conheço bem Tá andando pra lá e pra cá Descalça na casa E eu acompanhado da sua falta Se quiser voltar Pode vir que eu já tô te esperando O que cê tá querendo eu já tava pensando Se quiser voltar Nosso amor nunca desfez as malas Tava doido pra voltar pra casa Se quiser voltar Então volta de vez A gente não tem vocação pra serem A minha insônia gosta de você E a madrugada insiste em te lembrar E a saudade como é que tá Tá te deixando dormir sossegada Se te conheço bem Tá andando pra lá e pra cá Descalça na casa E eu acompanhado da sua falta Se quiser voltar Se quiser voltar Pode vir que eu já tô te esperando O que cê tá querendo eu já tava pensando Se quiser voltar Nosso amor nunca desfez as malas Tava doido pra voltar pra casa Se quiser voltar Então volta de vez A gente não tem vocação pra serem Nosso amor nunca desfez as malas Tava doido pra voltar pra casa Se quiser voltar Então volta de vez A gente não tem vocação pra serem Tava doido pra você